Olá, galerinha da mecânica, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Oscar Motors, um canal destinado a divulgar conteúdo sobre mecânica leve, motosserras, roçadeiras, sopradores, motores de popa, enfim, tudo que se refere a mecânica de pequeno porte. Veja bem, hoje eu quero falar um pouco sobre esse modelo de carburador aqui, o que vocês veem de diferente nela, logo logo vamos conversar sobre isso aí, mas estão escutando no fundo? Vamos lá ver quem que está funcionando lá? Lembram dessa máquina? Aquela mesmo, que o pistão tinha ficado sem aquele pininho na canaleta do segmento, que faz com que o segmento não vire, não gire dentro do cilindro. Pois é, está aqui, pistão, anéis, pino, tudo novo, kit pistão novo. Agora ela está passando por um pré-amaciamento, vou deixar ela funcionando um pouco mais, e no final do conteúdo, agora, agora, vamos lá cortar uma madeira com ela para ver como é que ficou, certo? Você já pensou em trabalhar no seu próprio espaço? Pode ser na sua casa, pode ser num pátio ao lado, enfim, trabalhar no seu canto, no seu lugar, ser seu próprio chefe, ser dono do seu tempo, certo? Decidir quanto você quer ganhar e atingir essa meta, poder se expandir, poder crescer profissionalmente, uma dessas saídas é prestação de serviço. E hoje, tá, é o que eu faço, isso aí, com certos pequenos motores, motosserras, roçadeiras, motores de popa, motores estacionários, uma amplia variedade de motores de pequeno porte. Se você tem interesse, tá, em entender como funcionam esses motores, saber como se procede ao conserto deles, e tudo que respeita esse mundo de mecânica leve, agora, nos dias 27, 28 e 29, agora, desse mês, vai acontecer três aulões. Vamos ser, ó, ao vivo, de graça, tá, vai ser às 20 horas, e eu vou falar lá, claro que eu não vou conseguir ensinar a vocês tudo, impossível isso aí, em três dias, mas eu quero mostrar pra vocês como é possível aprender, sim, ele não é um bicho de sete cabeças, essa mecânica, você consegue aprender, ir evoluindo, ir progredindo, se tornar um profissional, e trabalhar nessa área, e ter um bom lucro. Muito bem, senhores, vamos ao conteúdo de hoje, então. Vejam bem, o que vocês veem de diferente nesse carburador? Ele não é um carburador especial, é um modelo Valvo, uma cópia do modelo do carburador Valvo, mas o que que tem ele de diferente? Com respeito, por exemplo, a esse aqui, aí, ó, isso aqui, ó. Essa agulha aqui, que vem em alguns modelos, e em outros não, é a agulha que regula a rotação máxima da máquina, certo? A regulagem em alta, em motosserras, ou carburadores com duas agulhas, essa aqui vem a equivaler a agulha H, dos outros carburadores, aquela que regula a alta, certo? Essa aqui não tem, essa aqui tem. Geralmente, as máquinas que vêm com esse modelo aqui, são máquinas mais pequenas, de baixa cilindrada, de sopradores, ou roçadeiras. E aí você pergunta, como é que eu regulo a alta desse carburador, Oscar? Pois bem, bem simples. Não tem regulagem. O que sim pode acontecer, às vezes, você ter uma máquina dessa aqui, e ele não desenvolve, não sobe todo o giro. Com o tempo, você vê que ele vai perdendo rotação, que já não tem mais o mesmo fôlego que tinha antes. que a rotação não sobe tanto, a máquina não afina mais. Pareceria que está com excesso de combustível. Isso aí sim, tá? Você pode corrigir. Ele pode acontecer, às vezes, simplesmente pelo desgaste de uma pecinha dentro do carburador. Uma pecinha que vale, muitas vezes, centavos, certo? Mas, fora isso aí, não tem regulagem. A regulagem é fixa. É algo parecido, como acontece com as motosserras MS-170 e 180, que o glissar de alta é fixo, não tem regulagem, certo? Vamos entender um pouco melhor. Aqui, eu já afrouxei os parafusos, mas ainda não está saindo. Ótimo. Vamos direto para o corpo do carburador, que é exatamente aqui que acontece, tá? É a mágica disso aí. Ou a solução mecânica. Também vamos desmontar um modelo mais convencional, que já tem regulagem de alta, ou que tem melhor a agulha para regular a alta. Muito bem. Aqui, vocês já veem, de entrada, já veem uma diferença, né? Aí, ó. Estão vendo? Aqui e aqui. Vejam bem. O carburador normal, com regulagem, tá? Com a regulagem normal de alta, com agulha, funciona da seguinte maneira. O combustível... Vamos aqui. O combustível que está aqui dentro da cuba. A cuba fica cheia de combustível. Ele vai passar, ou vai sair da cuba, para ir alimentar o motor, através dessa válvula aqui. O combustível entra lá embaixo. Dá um jatinho de ar aqui. Perfeito. O combustível, tá? Ele sai por aquele furo lá, que está embaixo da alavanca de regulagem, ou chamado cavalete. Ele vem através daquele furo e sai por aqui, por essa valvulinha aqui. entra nesse furo aqui, e sai nesse pulverizador de alta, através de um recorte que ele tem desse lado aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver lá dentro. Certo? Sabendo isso aí, então, aqui, ó, vocês têm o pistonete do acelerador, que vai aqui dentro. Além dele entrar aqui, o pistonete, a agulha, essa agulha aqui, ele entra dentro do tubinho lá, ó, prestem atenção, tá vendo? E o que que acontece? Quando vocês aceleram a máquina, abrem o acelerador, ele, além de virar o pistonete para aumentar o fluxo de ar, ele também sobe. Olha aí, ó, ele tem um efeito de rampa. Tá vendo? Olha aí, ó. Tá vendo como sobe? Ele tem um efeito de rampa. Então, além dele girar, ele vai subir o pistonete, e aí já viram o que acontece. né? Ele tem o tubo, tubinho alimentador, aqui tá onde vai no corpo do carburador, combustível, vai subir por aqui, certo? Aqui vocês têm o triângulo invertido, bem nesse lugar, e a agulha do pistonete que entra aqui, ó. Tá vendo? À medida que vocês aceleram, a agulha tende a subir, liberando mais combustível, já que o triângulo, ao ser nesse formato aqui, a agulha entra, assim, essa aqui é a agulhinha, o que que acontece? Quando está na lenta, ele deixa só o biquinho aqui embaixo, aberto, para o funcionamento em marcha lenta. Quando vocês aceleram, o pistonete gira, certo? O pistonete gira, e sobe ao mesmo tempo. Quando ele sobe, a agulha vai liberando a parte mais larga do triângulo, aumentando a quantidade de combustível, e com isso aí, aumentando a alimentação da máquina, já que ele tem que trabalhar em alta, vai precisar de mais combustível. É assim que funciona, é assim que se baseia o funcionamento desse carburador simples, muito engenioso, e funciona muito bem. Agora bem, os dois carburadores, tanto esse com regulagem, quanto esse aqui, sem regulagem, em alta, eles recebem o combustível da cuba, certo? Para alimentar, aqui, mesma coisa, lá está o furo, aqui, está faltando a valvulinha, aqui, mesmo princípio, certo? Mesma coisa, a única diferença, então, é a regulagem, aqui, e a vantagem desse carburador aqui, que você consegue regular, a vontade, tá? O fluxo de combustível, se você, fechar, vejam bem, se você, fechar a agulha, vai diminuir, a passagem de combustível, para o tubo, e com isso, aí, a máquina, tende a crescer, a rotação em alta, certo? Você vai fechando, menos combustível, para a mesma quantidade de ar, a máquina, fica mais afinada, mas cuidado, se fica muito fechado demais, ele acaba, tendo uma falta de combustível, para a mesma quantidade de ar, e dá aquele clássico, e não vai, aí, você abre um pouquinho, beleza, ele pegou a regulagem, porém, se você abre demais, fica muito grande, o furinho aqui dentro, aqui embaixo, desse pocinho, ele tem uma galeria, e aí, fica muito grande, aquela passagem de combustível, a máquina vai trabalhar, mal, ela não vai levantar giro, não vai crescer a rotação, porque vai estar com excesso, de combustível, o segredo, é achar a regulagem, certa, tá? Agora bem, essa aqui, você consegue regular, essa aqui não, por quê? Porque a passagem, de combustível aqui, é fixa, por esse glicer, o fabricante, já calculou, o tamanho certo, do furinho aqui, para a alimentação, e pronto, é essa aí que vai ser, não tem como, aumentar, nem diminuir, agora, o que eu falei, para vocês no começo, que às vezes, pode acontecer, da máquina, ficar com excesso, de combustível, e não subir rotação, e por que acontece isso aí? Se o glicer é fixo, ele agrandou, por acaso? Não necessariamente, vejam bem, esse glicer aqui, é removível, está aí ele, está vendo? Esse aqui, o glicerzinho, esse aqui, é a regulagem dele, a abertura em alta, está lá dentro, o furinho, certo? Se ele fosse, um pouco mais grande, a máquina, não teria suficiente, a rotação, faltaria giro, trabalharia em baixa rotação, por quê? Porque está indo, mais combustível, para a mesma quantidade de ar, se esse glicer, por algum motivo, estivesse entupido, fechado, a máquina, ou, não dispararia, daria aquele, ou simplesmente, nem funcionaria, certo? Ele tem a calibragem, certa, mas e por que, que ele pode ficar, com falta então? Aqui, ele leva um óringo aqui, um pequeno, anel de borracha, certo? Vou dar essa iluminação, aí está, essa aqui, com o tempo, acontece que esse anel de borracha aqui, esse pequeno anel, ele, aqui, esse pequeno anelzinho aqui, ou ele, resseca, fica duro, ou, acaba trincando, gerando pequenas quebras, e aí, o que acontece? A finalidade, desse anel, é ele entrar, justinho, aqui, como está entrando agora, e, entrar, justinho, aqui, nesse lugar, entrar apertadinho, então, a passagem de combustível, vai acontecer somente, por aqui, por esse furo, agora, quando esse óringo, está, ruim, está com desgaste, essa peça, entra frouxa, ele entra, sansando aqui, aí, o que acontece? Além de passar combustível, pelo furo, como tem que ser, por aqui, ele começa a passar combustível, pela virada, entre o óringo, e o assentamento dele, porque ele não estava dando mais, e aí, ele dá excesso, isso que acontece, nesse modelo de carburador, quando a máquina, fica com excesso de combustível, você dispara, e ele não sobe a rotação, claro, que você também, vai verificar, se a máquina, não está com o afogador, parcialmente fechado, antes de mexer aqui, vai verificar, se a máquina, não está carbonizada, com excesso de carbono, no escapamento, certo? Que também, fazem com que ela, não suba a rotação, que não levante giro, depois, se aquilo está tudo ok, está tudo certo, aí sim, revista, esse anelzinho, de borracha aqui, muito provavelmente, o problema, esteja aqui, com o tempo, vai acontecer, esse anelzinho aqui, está flexível, porque ele foi trocado, faz pouco tempo, então, ele está ok, e assim mesmo, que tem que ser, ele tem que ser, molezinho, tem que ser, você aperta, ele tem que ser, uma borracha flexível, e tem que entrar, justinho, nesse pininho aqui, e, nesse lugar aqui, vedando, e forçando, que combustível, passe somente, por esse furo, do centro, certo? E o oring, o anel de borracha, que vai aqui, a medida dele, aqui, ó, é 1.5, por 1.5, 1,5, milímetros, interno, 1,5 milímetros, 1,5 milímetros interno, por 1,5 de espessura, certo? Essa aí, é a medida, do oring, que vai aqui, ele tem que entrar, como já falei para vocês, justinho, justamente, para evitar, infiltração de combustível, entre as bordas dele, e que faz, com que a máquina, não, levante, está aí, rotação, se ele está bem, você montou, ele não vai sair, por conta, e quando você vai tirar, ele vai sair, justinho, certo, galerinha? Então, essa aí, era a dica, que eu tenho para vocês, hoje, para encontrar, bastante, desses modelos de carburador, funcionam bem, e o melhor de tudo, que ele já vem, com a regulagem, certa, você não precisa, estar, mexendo na regulagem, e também, não corre o risco, você é mecânico, não corre o risco, de que o operador, vai lá, e começa a fechar, e afinar demais, a máquina, perigando de superaquecer, a máquina, por excesso de giro, de rotação, certo? E agora, vamos lá, vamos testar, a 236, ver como ela ficou, ficou? e aí, e aí, Se inscreva no canal. 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 E aí E aí